E aí Porra, tava quebrando a porra da Frost Moranga tem Lion, não usa essa cachorra O cara tá, ele mata A gente fica fora, tá lá dentro de a mil, nem da bomba já Cê é preto Olha ele Moranga, pra que dronar na casual, moranga É Eu olhei, eu olhei Deixa eu salvar essa palestra daqui Nome do demônio Olha a mão E aí 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 E aí